Já achei uma flor gloriosa E quem deseja mesma terá A rosa de Saron preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Precioso pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Precioso Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Serás triste pra ti o além Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus